Lindonas, tudo bem? Quem tem uma vozinha interna aí dentro, ó, dizendo que você não é capaz de se levantar nesse momento? Vou dizer o que eu tenho aprendido na minha vida. Ter autoconfiança não significa que você não vai falhar de vez em quando. Sabe o que significa? Que você vai saber lidar melhor com as falhas e os desafios, e não só ser prejudicada por eles. Mesmo quando as coisas planejadas não forem bem, você vai ser capaz de evitar ficar se culpando, ficar se martirizando, ficar se machucando. Quando você tentar fazer coisas novas, você realmente vai entender como aquelas falhas e aqueles erros fizeram você crescer. e aceitar que as falhas fazem parte da sua vida, né? Fazem com que você fique cada vez mais resistente, mais resiliente, a gente cria casca, isso é bom demais. E eu vou dizer mais, quando a gente está mais disposta a falhar, quando a gente coloca isso como opção mesmo pra gente, a gente tem mais chances, sabe do quê? De ter sucesso. E sabe por quê? Porque você não vai esperar que tudo esteja 100% antes de você começar a agir, a fazer o que você sabe aí que tem que fazer. Então, quanto mais tentativas você fizer, mais chances você tem de acertar. Então, bora agir? Bora pra uma semana de tentativas? Vamos lá? Bora juntas? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.